E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link e você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1,000 dólares você ganha 1,500, então 50% do valor depositado e ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você depois, por exemplo, 20 dólares você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGO.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquelas skins que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tamo mais um dia no CSGO.net. Tamo com 200 dólares aqui, mano, e hoje eu vim trazer um vídeo pouco diferenciado. A gente vai abrir umas caixas do Pedrinho que faz tempo que eu fiz um vídeo abrindo ela, então a gente vai fazer mais um vídeo abrindo ela, beleza? 200 dólares na caixa do Pedrinho e vamos ver se a gente consegue profitar aqui nela. Bora lá então. Se der ruim, eu tento fazer tudo contra... A primeira pegamos de primeira, a gente pegou uma Royal Paladinho, que paga, né? Vamos ver. Veio 11 dólares, beleza. Primeiro uma água aqui que ninguém merece, né, guys? Calor demais, cara. Ó, segunda não deu bom. Segunda a gente perdeu 3 dólares. Ou 4, é 3 dólares. 4, 3, 4. Bora lá, vamos abrir mais duas. O que veio é o Edifier? O Edifier seria a God. Mais uma Royal Paladinho e uma Fomas. A Royal paga, a Fomas não paga. E... Tá, prejuízo de novo. 1 de 3 agora. Ó, uma Cyrix não... A Cyrix paga, eu acho. A única que paga. Tá, deu ruim. Vamos abrir 4. Até agora a caixa do Pedrinho tá dando ruim pra gente, hein, cara? Bora lá, Pedrinho. Manda pra gente um Edifier, uma Taige, a Simov, Blaze. Cara, tem muita skin cara nessa caixa, na moral. Tem muita skin cara nessa caixa mesmo. Só que a gente não tá pegando nenhuma delas. A gente tá dando azar aqui na caixa do Pedrinho, hein? Qualquer uma dessas skins aqui, ó, paga bastante a caixa. Uma Intergalian, então, seria a God. Dois Shantisco, uma Simov e uma Mecha. 50 dólares. 10, 3, 10. 70, beleza. Pagou mais do que o dobro, então agora a caixa do Pedrinho deu uma recuperada pra gente. Mas não sei se a gente tá no Profit não, cara. Vamos ver aí. E... Cyrix, Supernova, Fomas... É. Um Profitão e um Prejuizão. Bora lá, Pedrinho. Bora lá. 24. E as últimas duas caixinhas do Pedrinho podiam ir pra gente uma Imperador. É, só que não. Beleza, mano. Então, mano, a gente teve azar na caixa do Pedrinho aqui. Começamos com 200. Estamos no inventário com 184. Perdemos 16 dólares na caixa do Pedrinho. Tá. Não foi legal. Não foi legal. Isso daqui foi legal. Então, mano, estamos com 200. Estamos com 200. Estamos no Profit aqui graças à caixa do Covid. Mas eu vou fazer contratos. Guys, vou finalizar esse vídeo fazendo contratos com tudo. De 3 em 3. Bora lá. Vou pegar em ordem. Não vou nem pelo valor. 23 dólares. Veio até 8. É... 15 dólares. 15 dólares. Veio 11. Nossa, tá dando ruim, hein? 12 dólares. Veio 16 Profit. 8 dólares. 8 dólares. Veio 5 prejuízo. Eita. 66 dólares. 66 dólares. Veio 81 Profit. Esse daqui foi um Profit God. 14. Veio 5 prejuízo. 25. 25. Veio 16 prejuízo. 5. Veio 3 prejuízo. 33. Veio 19 prejuízo. E pra finalizar, 36. Repetir, mas beleza. 34. Tá, vamos pegar só as que baratinhas aqui, ó. 14 pra... 11. Beleza, mano. Manos, eu não quero esse daqui, eu não quero esse daqui, eu não quero esse daqui. 46. Pra 13. Beleza, mano. Então, mano, fomos de 200 dólares pra 129 nos contratos. Deu péssimo. Vou fazer mais um aqui. E... É. Então. Então. Manos. Eu acho que deu ruim. Eu acho que deu ruim esses contratos. Cara, a gente tomou muito prejuízo no contrato agora. Meu Deus do céu, velho. Foi muito ruim esses dois últimos contratos. A gente perdeu 150 dólares em dois tapas, velho. Mano, vem 100 dólares, xa-roial. 100 dólares. Tá. Tá bom. Não deu ruim, não. Eu vou fazer o seguinte, guys. Eu vou vender... E vou atacar nessa caixinha de canaife aqui que tá god, ó. Vou atacar aqui, ó. Uma faquinha pra gente. Uma faquinha pra gente recuperar. Mano, uma faquinha de 200 dólares. Eu tô feliz. Tô super feliz. Deu ruim. Aí. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. 28. 25. Veio uma faquinha. Tá. Não foi uma faquinha de 200 dólares. Mas foi uma faquinha. Vamos abrir mais, velho. Vamos abrir mais antes de pera, mano. Essas caixas do Coronga tá me salvando todo o vídeo, cara. Tá muito bom essas caixas. Vou falar pra vocês, velho. Essas caixas do Coronga tá muito boas, velho. Ó, veio a Royal. 8, 8. Nossa, agora deu ruim. Agora veio no cocô o preço, velho. Vocês têm ideia? Olha o que eu tirei. Vamos ver. 8, 8. Tá. Olha o que eu tirei agorinha antes de começar a gravar. Só pra vocês terem ideia. Cadê, mano? Cadê, cadê? Ó. Na caixa de 1,89. 1,4 de 100 dólares, cara. Na caixa de 1,89. Essas caixas do Coronga tá God. Mano, vamos abrir 3 dessa daqui e torcer pra vir uma luva, velho. 4, vai. Mano, uma luvinha pra salvar a gente porque a gente tá num prejuízo gigantesco, velho. Deu muito ruim a caixa do Pedrinho. Os contratos, então, deu pior, cara. Nossa, se ficasse nessa luvinha era God, mano. Passou, a gente se ferrou, velho. 50 dólares, velho. 3, 2. Deu ruim. Deu bom. Aí, bora lá, mano. Coronga, dá pra gente uma luva, Coronga. Uma luva, Coronga. Uma luvinha, Coronga. Vem de 200 dólares, uma luvinha, uma luvinha. Coronga, se move. Se move, pode vir 200 dólares. 21. Eita, deu ruim, Coronga. 34, mano. Ih, o Coronga. Nem o Coronga vai salvar a gente agora, velho. Acho que deu ruim, cara. Vou fazer da loucura, hein. Vou abrir daquele jeito louco lá. Pra quem acompanha, tá ligado. Jeito da loucura. Abrindo a loucura. Olha a caixa do Coronga, velho. Mano, essa caixa do Coronga tá fora do normal, cara. Essa caixa tá muito boa, mano. 3 dolinho. 52. Opa! 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 A caixa do Coronga deu uma... É, o contrato agora deu bom. Deu muito bom. 13 para 52. É isso, cara. Mano, eu quero uma luvinha, Coronga. Passa, 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 passa. Quase, velho. Tá bom, ó. Tá, não pagou, mas também não foi tão prejuízo. 3 dolinho. Bora lá, Coronga. Dá uma luvinha pra gente. Não, Comichu não, mano. Comichu não paga, velho. Ferrou. Ou paga. Nossa, Comichu sim, cara. Comichu sim. Tá louco. Mano, uma luvinha, mano. Essa... Essa... Driver Gloves aqui, velho. Tá ótimo. Nossa, deu ruim, velho. Agora deu ruim. 12, 5, 10. Só vi skin que não... Só vi skin que não paga. 15 bonus points, mano. Dá pra gente fazer uma loucurazinha. Abrir uma flame aqui, ó. Rápido. E... Nossa Senhora, flame do céu. Vamos abrir Corona Premium, vai. Coronga Premium. Não é... Não fala Corô. Fala Coronga, caraca. Não pode falar o nome. Eu esqueci, velho. O Toba. Ó, 2x90 se move. Tá, deu bom. Deu bom. Profit. Vamos abrir mais 4. Fui Injector. Fui Injector. Tá God. Eu jurei que era uma Fire Service. Nem tem na caixa. Beleza. Vamos abrir mais 4. Tá dando Profit. Uma Wildfire seria legal, mano. Uma Wildfire. Uma... Containment Breach. Contaminados. Ó, uma Imperatriz. 80 Doll. 80 Doll. 80 Doll. 26, tá bom. É. Praticamente pagou. Tem pra gente mais uma com Injector aí, mano. Uma... 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 Algumas que vem em cara. Uma... Wildfire. Wildfire é God. Wildfire é God. Veio veterano de guerra. Eu não gostei. Aí eu vendi porque veio veterano de guerra. Mais um Wildfire. Se não vem veterano de guerra é God. Se não vem veterano de guerra é God. E vem veterano de guerra. Meu Deus do céu. Pelo menos foi Profit. Estamos recuperando aqui na caixa do Coronga. Uma Desolate de... 10 dolinho. E... Tá, mano. Tá dando meio que ruim nessa caixa. A gente não tá perdendo nem tá ganhando. Agora a gente perdeu 10 Dólar, né? Mas... Quer ver que nessa a gente vai recuperar? Ela tá meio empacada essa caixa, velho. Tô sentindo que ela tá empacada essa caixa, velho. Olha lá. Tá... Pagou o quê? 27? Olha lá. A gente tá ganhando o que a gente gastou, velho. Tá ganhando o que a gente gastou. Literalmente. Agora deu ruim. Agora deu ruim. Tá, e vamos abrir mais 4 rápido. Deu ruim pra caramba. E vamos finalizar, guys. Abrindo 3 caixinhas dessa daqui. Beleza? Mano, vamos terminando o prejuízo. Infelizmente, hoje vai saindo prejuízo aí. Tô me maratona lembrando a vocês. Beleza? Soleteiozinho aí todo o vídeo. A skinzinha de Dota bem nice. Poder postar, utilizo o amigo 31 aí. Bem top já pra sair no Profit. E, mano, infelizmente hoje não conseguimos sair no Profit, cara. Nesse vídeo, velho. Tivemos o azar e nem a caixa do coronha conseguiu salvar a gente aí do prejuízo que a gente teve na outra caixinha ali, mano. Foi foda, velho. Vamos ver, vai. É a última esperança. Terminamos o prejuízo, então, pessoal. Ou não. Calma. Opa! Dê 54. Calma. Será que vai vir a faquinha pra salvar? A faquinha? Não, não vai vir. É, terminamos o prejuízo, então, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima e fui. Um abraço a todos, mano.